Eu sou o Enivo, 34 anos, sou na Sul de São Paulo. Eu desde muito jovem pegava meu portfólio, levava meus espaços, tudo que eu recebia era não. Eu me contei com os meus amigos, que também recebiam esses não e a gente abriu a nossa galeria. A sétima é a galeria de street art mais importante da América Latina. Com a pandemia nós tivemos a nossa loja virtual de uma forma mais prática e segura. A arte aproxima as pessoas, mesmo nesse tempo de distanciamento social. Obrigado.